Olá, vamos começar então a nossa segunda aula do nosso curso virtual, cujo tema Economia Brasileira em Transformação e seus impactos na sociedade. Nós, na primeira aula, tivemos oportunidade de entender como funciona o capitalismo do ponto de vista da hierarquia que se estabelece entre um centro dinâmico e os demais países e territórios subordinados a esse centro dinâmico. Nós analisamos, inclusive, como evoluiu essa hierarquia capitalista desde o século XVIII aos nossos dias. Nessa aula, nós vamos tratar do fim do ciclo da industrialização e ascensão do rentismo no Brasil. Para discutir o que é industrialização, o ciclo de industrialização e, sobretudo, o que nós estamos vivendo hoje no Brasil, a hegemonia do rentismo, a hegemonia do improdutivismo, em que parcelas crescentes da renda dos ricos está associada a uma valorização através do sistema de dívidas do Estado brasileiro. Essa realidade que, de certa maneira, obstaculiza as possibilidades do Brasil crescer, gerar emprego, distribuir renda, começa, na verdade, com o entendimento do que a gente pode demorar como ciclo da industrialização entre as décadas de 1930 e 1980. Na sequência, nós vamos entender como, na verdade, esse ciclo da industrialização vai se desmoronando no Brasil e, de certa forma, como o Brasil vai perdendo capacidade de expansão em função das políticas equivocadas do final do governo militar, especialmente o governo do general Figueiredo, entre 1980 e 1985, mas também e, sobretudo, dos governos neoliberais dos anos 90. Vamos realçar, como terceira parte, o que representou, do ponto de vista econômico-social, o desmoronamento do ciclo da industrialização nos governos neoliberais. Teremos ainda uma parte que se refere às experiências dos anos 2000 nos governos democráticos liderados pelo Partido dos Trabalhadores, quando foi possível combinar a volta do crescimento econômico com a democracia e a distribuição de renda. E, por fim, o questionamento a este modelo, através do golpe de Estado em 2016, que, de certa maneira, recolocou para o país a condução das políticas neoliberais e, de certa maneira, um retrocesso crescente em relação econômica e social. Muito bem. Então, vamos tratar agora da construção do ciclo da industrialização no Brasil. Por que falamos sobre ciclos? Bom, porque, de certa forma, desde a chegada dos portugueses aqui no Brasil, que a nossa economia aqui no Brasil se desenvolveu na forma de ciclos. Nós tivemos, praticamente, até 1930, entre 1530 e 1930, nós tivemos, na verdade, ciclos econômicos que se deram de forma localizadas no espaço territorial, ciclos econômicos que foram gerados, determinados, pela relação do Brasil com o exterior. Então, até a nossa independência, em 1822, nós tivemos, por exemplo, o ciclo do pau-Brasil, que foi, justamente, o uso de recursos naturais e madeira transferidos, comercializados, entre aspas, para a nossa metrópole, Portugal, e como forma, na verdade, de gerar algum dinamismo no grande continente que era o Brasil de então. Depois, nós tivemos um outro ciclo, também, no Nordeste brasileiro, em torno de Pernambuco, que foi o ciclo da cana-de-açúcar, um ciclo importante, do ponto de vista da constituição, da produção de açúcar e do comércio, feito, fundamentalmente, com o exclusivismo metropolitano, com Portugal. Tivemos o ciclo do ouro, que é já pouco mais para o centro do Brasil, a partir de Minas Gerais, que também é um ciclo de retirada de recursos naturais e de minérios para o exterior. E tivemos, por fim, o ciclo, ainda, do café e da borracha, que são ciclos de produção para o mercado externo. Então, nós tivemos, praticamente, em 1930, uma economia subordinada ao comércio externo, ou seja, um dinamismo que não era produzido internamente, mas dependia do exterior. Apenas, então, somente a partir da década de 1930, em função da Revolução de 1930, que, como já nos explicou o Florestan Fernandes, num livro clássico sobre a Revolução Burguesa no Brasil, nós não tivemos, de fato, uma Revolução Burguesa, mas não há dúvida que, em função do que acontece em 1930, o Brasil estabelece um outro projeto de expansão, um projeto de desenvolvimento das forças produtivas de base industrial. E industrialização, quer dizer, é uma nova etapa de expansão capitalista. Por quê? Porque, na verdade, o Brasil tinha, até 1930, indústrias. Indústrias, por exemplo, alimentícias, indústrias de vestuário, indústrias de banha, alguma indústria de calçado, em poucos centros, como em Porto Alegre, na cidade de São Paulo, lá do Rio de Janeiro, alguma coisa em Belo Horizonte, mesmo em Recife. Eram mercados urbanos locais, mas essa indústria não tinha comando, não tinha dominância sobre as demais formas de produção e de rentabilidade do capitalismo, que, como vimos anteriormente, dependia, fundamentalmente, das exportações. Acontece que a industrialização, esse conceito de industrialização, ele pode ser usado justamente quando a indústria passa a ser o carro-chefe da economia. É a locomotiva que puxa os demais setores e, ao mesmo tempo, subordina outras formas ou frações do capital. Então, aí nós vamos ter, a partir da década de 30, nesse sentido, uma expansão dessa chamada industrialização, fortemente apoiada pelo Estado. Nós temos aí três grandes ciclos de investimentos na industrialização. Nas décadas de 30 e 40, nós temos fortes investimentos na chamada indústria de base, como é o caso da companhia Alcalis, química nesse sentido, na companhia siderúrgica nacional, que estabelece a siderurgia, que é um outro elemento importante para o Brasil, a companhia Vale do Rio Doce, que são, na verdade, a própria construção da Petrobras, no início dos anos 50, são, na verdade, importantes elementos que dão sustentabilidade a esta industrialização, esse ciclo de industrialização. Então, o primeiro grande bloco de investimentos nós vamos ter no governo de Getúlio Vargas, que, na verdade, constitui, então, essa primeira etapa da indústria de base no país. Uma segunda etapa de investimentos, que consolida, então, agora a industrialização, se dá a partir da segunda metade dos anos 50, com o governo de Juscelino Kubitschek, através do seu plano de metas, um conjunto de metas que ele procura realizar nos seus cinco anos de governo, inclusive a expressão era 50 anos de modernidade, de progresso, a serem realizados em cinco anos, e ele, de certa maneira, tem capacidade de impor um ritmo do seu governo, nesse sentido, e esse plano de metas, ele, na verdade, consolida, então, agora, uma indústria pesada, uma indústria que é fortemente associada, inclusive, à presença do capital estrangeiro, como, no caso, das indústrias automobilísticas, como também o setor de petroquímica, química, enfim, indústrias que substituem produtos importados, então, nós temos aí um grande bloco de investimento que vai consolidando a industrialização brasileira na segunda metade dos anos 50. E temos, por fim, um terceiro grande bloco de investimentos que consolida a industrialização brasileira, que se dá, então, agora, no governo de Ernesto Geisel, chamado Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, que é, então, quando, na verdade, nós consolidamos a indústria no Brasil com base na tecnologia da chamada Segunda Revolução Industrial e Tecnológica do final dos anos 70. Então, o Brasil consolida a sua industrialização ao final, na segunda década dos anos 70, quando, infelizmente, já o mundo está se preparando para entrar na terceira revolução industrial e tecnológica. São as indústrias de microeletrônica, as indústrias de tecnologia de informação e comunicação, e é justamente nesse momento em que o mundo começa a dar um salto em termos de progresso técnico que o Brasil vai, na verdade, enfraquecendo, entrando em uma situação de difícil reprodução da nossa industrialização. Mas isso é a parte seguinte que eu vou desenvolver, mas gostaria apenas, então, somente de reafirmar que entre as décadas de 1930 e as décadas de 1970, nós temos, então, o ciclo da industrialização nacional, um ciclo de expansão sustentado pelo mercado interno brasileiro, porque é uma indústria que substitui produtos importados, não é uma indústria comandada pelo exterior, mas é uma indústria comandada a partir das necessidades nacionais e impulsionada por uma espécie de triângulo que articula o capital estatal, as empresas estatais, que articula o capital estrangeiro, as empresas multinacionais, e articula também o capital privado nacional, que, de certa maneira, constitui uma indústria que combina, então, capital estatal e privado nacional e estrangeiro, que vai permitir, então, o Brasil completar o seu ciclo da industrialização. Então, a industrialização é um fenômeno que se desenvolve em poucos países, poucas nações, porque ela implica não apenas grandes escalas de investimentos, mas também, necessariamente, a existência de um grande mercado interno, o que torna difícil a industrialização em países pequenos, como aqui na América Latina, por exemplo, Peru, Chile, entre outros. Nós tivemos avanço da industrialização no México, na Argentina, por exemplo, mas nenhum desses países conseguiu avançar de forma complexa e diversificada uma indústria como, no caso, brasileiro. Há um outro aspecto que eu gostaria também de realçar durante o ciclo da industrialização no Brasil, nas décadas de 1930 e 1980, praticamente, foi, na verdade, o desenvolvimento de uma industrialização fortemente concentrada no espaço territorial, o que significa dizer que, basicamente, nós tivemos uma industrialização concentrada na região sudeste do país. Vamos lembrar que, até a década de 1920, o Brasil participava da primeira globalização, o que significava dizer que os demais estados da Federação Brasileira podiam importar produtos manufaturados de outros países. A partir de 1930, com essa industrialização substitutiva de importados, os estados brasileiros, os estados da Federação, não podiam mais importar. Então, eles teriam que comprar internamente. E quem passou a ser o grande produtor de manufatura no Brasil passou a ser justamente o estado de São Paulo. É claro que eles já tinham uma indústria de alimentos, uma indústria vinculada à produção e exportação de café e que justificaria, de certa maneira, uma certa concentração. Todavia, o que nós vamos perceber é que os investimentos, aqueles grandes blocos de investimentos, blocos de investimentos no governo do Getúlio Vargas, na década de 30 e 40, os investimentos do plano de metas do governo Juscelino Kubitschek, na verdade, se deram de forma muito concentrada na região sudeste, especialmente em São Paulo. O que significa dizer que, ao final da década de 1960, praticamente, nós temos dois terços da indústria concentrada em São Paulo. Então, essa marca da expansão industrial no Brasil deu um poder ao estado de São Paulo, não identificado em nenhum outro estado nacional, na medida em que São Paulo se transforma em uma espécie de locomotiva do Brasil. O sonho dos governadores de diferentes estados é copiar São Paulo, porque é o que tinha de mais moderno, a melhor infraestrutura, universidades importantes, centros de produção de conhecimento, etc. Mas isso tem a ver, de certa forma, a peculiaridade que foi nós montarmos um ciclo de industrialização com uma indústria muito concentrada. O caso mais marcante dessa perspectiva de copiar São Paulo se deu já nos governos militares, já nos anos 60, quando nós construímos uma espécie de mini São Paulo no meio da floresta amazônica, que foi a zona franca de Manaus. Então, isso demarca o espírito do ciclo da industrialização brasileira e que, de certa maneira, construiu uma sociedade muito diferente do que aquela sociedade brasileira até a década de 1920. Uma sociedade, em 1980, o Brasil tinha uma grande burguesia industrial, ainda que dependente de tecnologia do exterior, mas uma tecnologia que dialogava, colocava parâmetros em relação ao capital estrangeiro. Nós tínhamos uma ampla classe média salariada empregada nas empresas privadas nacionais e estrangeiras, sobretudo nas grandes empresas, e também de uma ampla classe trabalhadora, sobretudo industrial. Ocorre que nós agora entramos a partir da década de 1980, que é a década demarcada por uma segunda globalização, uma década de apogeu das corporações transnacionais, e o Brasil, nesse sentido, vai perdendo força em relação ao que era uma sociedade industrial, com uma estrutura produtiva bastante avantajada, como era o que o Brasil tinha no início dos anos 80. Na década, na primeira metade da década de 1980, praticamente um terço da produção brasileira era uma produção que decorria da produção de manufatura da indústria. Hoje, em 2018, nós estamos saindo de uma recessão, a economia está estagnada, está patinando, mas, de certa maneira, não está em uma fase recessiva. E a indústria que surge dessa circunstância, a indústria no Brasil, hoje, representa menos de 10% do produto nacional. Ou seja, nós já tivemos uma indústria que respondia por um terço da produção, hoje é uma indústria que pesa menos de 10%. É praticamente uma indústria que equivale ao que era a indústria no Brasil em 1910. Então, podemos falar que o Brasil passou a viver uma fase de desindustrialização a partir da década de 1980. Uma desindustrialização precoce. Por que precoce? Porque não havia razão para ocorrer esse movimento, que foi justamente o esvaziamento da produção de manufatura. E por que ocorreu isso? Bom, aí decorre justamente da forma com que o Brasil foi se inserindo na economia mundial. A partir da década de 1980, nós vamos ter dois aspectos importantes de serem realçados e que contribuem para entender por que o Brasil entra nessa fase da desindustrialização. Em que a indústria tende a ser cada vez menor em relação à participação na renda nacional e, ao mesmo tempo, o capital industrial não mais subordina os demais capitais. Ele passa a ser, na verdade, subordinado, sobretudo, pela questão do rentismo, pelo capital financeiro. E quais são, então, os elementos que ajudam a entender esse enfraquecimento da indústria no Brasil? Primeiro, diz respeito justamente às decisões tomadas no final do governo militar, aí no início dos anos 80. Nós temos, na verdade, diante da crise da dívida externa que ocorreu no início dos anos 80, o Brasil, por exemplo, tinha uma dívida externa muito grande e de responsabilidade maior do setor privado. O que acontece com o Brasil é que o Banco Central Brasileiro, o governo brasileiro, estatiza a dívida. Ele assume a dívida que era do setor privado e isso passa, na verdade, a exigir um gasto crescente do ponto de vista das finanças públicas para poder atender os compromissos da própria dívida externa. Diante da dívida externa, o Brasil adota uma política imposta, inclusive, pelo Fundo Monetário Internacional, que é uma política de enfraquecimento do mercado interno e de estímulo às exportações. O enfraquecimento do mercado interno se dá através de uma recessão que corta salários, corta emprego, torna mais difícil o consumo no mercado interno e obriga as empresas a melhorar a sua competitividade para exportar. Então, aí nós temos uma decisão que, de certa maneira, foi equivocada porque fez emagrecer a capacidade de produção pelo mercado interno e apostando cada vez mais uma dependência para o exterior. Situação semelhante, em termos de dívida externa, tinha a Coreia, a Coreia do Sul, mas com uma dívida externa grande. E lá, na Coreia, ao invés de haver a estatização da dívida externa, o que ocorreu foi justamente a privatização da dívida externa e forçando justamente o setor privado a responder à dívida externa existente naquela circunstância. E essa foi uma solução que, de certa maneira, protegeu o Estado coreano, desinibiu das dívidas públicas e praticamente evitou um processo de inflação, ao contrário do Brasil, que foi conviver com um processo de superinflação entre 1979 praticamente até 1994, quando o Plano Real passa a estabilizar a inflação sem estabilizar a moeda. Veremos o que significa isso, mas é importante chamar a atenção que nessa primeira etapa, quando dá a crise da dívida externa, o governo militar, liderado por Figueiredo e seu grande ministro da Economia, Delfim Neto, optam por uma política que, de certa maneira, desfavorece as indústrias brasileiras, a industrialização nacional, em detrimento das exportações para poder gerar excedente e pagar a dívida externa. Dívida externa que só se encerra no ano 2004, 2005. Ou seja, foi uma etapa trágica para o Brasil. Segundo elemento importante a ser considerado em relação à desindustrialização, está associado à presença de governos neoliberais, governos do Fernando Collor de Mello, governos do Fernando Henrique Cardoso, que são governos, na verdade, que fazem a abertura do Brasil à globalização. É quando o Brasil se insere na globalização, mas numa inserção de forma passiva, subordinada. Diferentemente, por exemplo, da inserção na globalização que ocorre já um pouco nos anos 80, mas também nos anos 90, na China. A China se insere na globalização, mas de forma altiva, de forma soberana. Vamos ver um caso e outro para poder comparar. No caso brasileiro, o que nós fizemos nos anos 90? O Brasil reduziu o sistema de proteção do mercado interno, liberou tarifas, por exemplo, abriu a sua conta de capitais para que recursos pudessem entrar e sair do Brasil, tornando uma economia bastante vulnerável, na ideia de que era fundamental ter investimentos externos para ajudar o país a crescer. Ocorre que o investimento externo que passou a entrar no Brasil em função desse movimento de inserção na globalização foi um investimento externo atraído não pelas oportunidades do mercado interno, de crescimento interno do Brasil, mas atraído fundamentalmente pelas altas taxas de juros, pelos ganhos financeiros oportunizados justamente nos governos dos anos 90, os governos neoliberais. Então, nós tivemos uma entrada muito grande de recursos no Brasil. Esses recursos vieram basicamente atraídos pelas altas taxas de juros, chamado capital motel, que ficava há pouco tempo aqui, não tinha compromisso com o desenvolvimento, e nesse sentido permitia que o Brasil se recomposesse do ponto de vista de atender uma circunstância nova que era aumentar o seu mercado interno, não pela produção nacional, mas cada vez mais por produtos importados. A China, por exemplo, faz um movimento inverso. Ela atrai a entrada de capital estrangeiro, mas não em função de altas taxas de juros. Pelo contrário, a taxa de juros na China tem sido muito baixa, é um sistema financeiro estatal, inclusive. Então, os recursos externos que vão para a China vão justamente para investimentos produtivos, para a construção de fábricas, de empresas, desenvolvimento tecnológico voltado para atender o mercado interno e, sobretudo, o mercado externo. É nesse sentido que o Brasil, que em 1980 tinha uma indústria, por exemplo, maior que a China, passa a hoje ter uma indústria várias vezes menor do que a China tem. Então, a opção equivocada dos governos neoliberais dos anos 90 fez que o Brasil fosse, de certa maneira, avançando no processo de desindustrialização, porque sempre praticou em função do plano real, que permitiu estabilizar a inflação. Nós saímos daquele ciclo de altas taxas de inflação, mas, ao mesmo tempo, não estabilizamos a economia que se tornou uma economia vulnerável, dependendo de taxas de juros elevadas, que gira o rentismo, e, ao mesmo tempo, dependendo da nossa moeda valorizada em relação às moedas nacionais, o que torna mais atrativo importar produtos do que produzir internamente. Então, nós passamos a ter essa realidade ao final do século passado, uma realidade de desindustrialização, de baixo dinamismo, convivência com alto desemprego, com grande desigualdade. e isso, de certa maneira, vai ser enfrentado em novas bases, em bases democráticas, em função dos governos liderados pelo Partido dos Trabalhadores a partir de 2003. Entre 2003 e 2016, nós temos uma inédita experiência de governos liderados pelo PT, governos de centro-esquerda, governos que vão imprimir uma outra dinâmica de enfrentamento à herança deixada pelo neoliberalismo. essa experiência exitosa no mundo, porque, de certa maneira, ela combinou a presença da democracia, eleições, participação popular, mas também com crescimento econômico, com geração de empregos, experiências de crescimento econômico que permitiram que o Brasil se situava entre a décima terceira economia do mundo e passasse a ser a sétima, a sexta economia do mundo diante do vigor dos investimentos públicos, dos investimentos privados e, sobretudo, da expansão pelo mercado interno e também pelas exportações. Então, nós tínhamos democracia, tínhamos crescimento econômico e passamos a ter também uma distribuição melhor das oportunidades, especialmente da renda do trabalho, em função de várias políticas públicas que foram sendo implementadas, que começaram, talvez, pela primeira vez na história do país, incorporar os pobres, incorporar a população da base da pirâmide social nas políticas públicas, no orçamento público, na medida em que o salário mínimo passou a crescer, ele fortaleceu os empregos da base da pirâmide social, à medida que nós passamos a dar oportunidade de inclusão do filho do pobre no ensino médio, no ensino superior, abrindo para ele um outro horizonte de inclusão social, à medida em que políticas de garantia de renda, a base da pirâmide social como Bolsa Família, por exemplo, entre outras políticas, colocaram renda em segmentos que não conheciam o Estado, a não ser através da presença da polícia, por exemplo. A experiência dos governos dos anos 2000 passou a ser questionada, especialmente, do andar de cima do Brasil, dos ricos que começaram a apresentar um certo desconforto com a presença democrática e com a orientação política econômica e social. Nós tivemos, em 2016, de certa maneira, a consolidação de um golpe de Estado que, de certa maneira, começa ali em 2014, nas eleições gerais para presidente da República, quando uma parte dos derrotados não aceitou o resultado eleitoral e progrediu como se houvesse continuidade no processo eleitoral, mantendo atuante as forças que os defendiam, gerando uma dificuldade enorme para o governo da presidenta Dilma reeleita em 2014 e numa articulação do Parlamento que levou ao impeachment em 2016. Essa é algo importante de chamar a atenção porque o Brasil é um país que, infelizmente, não tem tradição democrática. A democracia no Brasil é praticamente uma exceção e não a regra. Dos 500 anos de existência enquanto presença branca portuguesa no Brasil desde 1500, o Brasil praticamente tem 10% todo esse tempo, 50 anos de experiência democrática. A maior parte do nosso tempo é a experiência de governos autoritários em que o povo não participa, o povo fica distante. Então, o que tivemos na verdade ali entre 1985 e 2016 foi uma experiência democrática em que os derrotados aceitavam o resultado eleitoral. Foi assim com o presidente Lula por três vezes derrotado em 89, 94 e 98 aceitou o resultado, voltou para casa e buscou fortalecer o seu partido e fazer uma política que pudesse dar a vitória como permitiu em 2002 e de lá o Partido dos Trabalhadores não perdeu nenhuma eleição. Infelizmente, essa circunstância de 2014 foi fundamental para permitir que as políticas propostas nas eleições de 2002, 2006, 2010, 2014, políticas que foram na verdade vetadas pela população, porque foram políticas derrotadas eleitoralmente, voltassem a ser praticadas em função do golpe de 2016. A partir de 2016, então, o conjunto de políticas governamentais defendidas pelo PT foram sendo desconstituídas e aí nós tivemos ascensão novamente das políticas neoliberais com parágrafos daquelas que o Brasil já havia experimentado nos anos 90. Em 2016 em diante, então, o Brasil passa na verdade a utilizar-se da restrição do gasto público, aprova uma série de mudanças na Constituição, inclusive, como a Emenda Constitucional 95, que para 20 anos impede que o gasto operacional, o gasto social, o custeio, por exemplo, cresça em termos reais, ao contrário do ganho financeiro, do gasto financeiro que está liberado para ser, para comprometer parcelas crescentes do orçamento sem nenhum impeditivo legal. Nós também temos a implantação da própria reforma trabalhista, a ampliação, a generalização da CLT, e que foi, de certa maneira, novamente, desconstruindo as oportunidades do Brasil voltar a crescer pelo mercado interno. Nesse sentido, combinando três elementos importantes, a recessão, as tarefas da Lava Jato e as políticas neoliberais, que são, na verdade, ações que vão desconstituindo o espaço industrial no Brasil. De um lado, a recessão bateu forte na indústria. Em segundo lugar, as operações da Lava Jato, que poderiam estar circunscritas a identificar a corrupção e corruptores, especialmente no setor privado, e o que nós vimos, na verdade, é uma ação, muitas vezes, da Lava Jato, não apenas atuando sobre o corruptor, e corruptores são pessoas, mas, na verdade, desorganizando o sistema produtivo, atuando sobre empresas brasileiras que tinham importância nacional e internacional. De certa forma, isso, na verdade, levou a um enfraquecimento de indústrias brasileiras, e aí abre um espaço para a internacionalização, a presença da capital estrangeira. E as próprias políticas neoliberais, que são políticas que, de certa maneira, desnacionalizam os ativos nacionais, como o caso da Petrobras, por exemplo, entre outros, e, na verdade, políticas que apostam justamente na atração do capital externo e não a valorização da produção nacional. Então, nós temos hoje uma sociedade muito diferente daquela dos anos 80. Hoje, nós temos o principal empresário brasileiro, o Jorge Lehmann, por exemplo, um dos homens mais ricos do Brasil, ele é, na verdade, um empresário de uma cervejaria. Cervejaria é um processo produtivo cuja tecnologia possui mais de mil anos de existência. Não é nenhum setor moderno nesse sentido. Nos anos 80, nós tínhamos empresários, uma burguesia industrial pujante, podemos lembrar aqui, por exemplo, o Antônio Hermídio de Moraes. Poderíamos não gostar das ideias deles, dos valores que ele defendia, mas, de toda forma, era uma liderança empresarial assentada no setor produtivo dinâmico importante do país. Hoje, não temos mais essa burguesia que, anteriormente industrial, foi se convertendo cada vez mais em rentistas. Por exemplo, a família Mindley, tínhamos um grande empresário na indústria de autopeças, a antiga Cofap, por exemplo, e que, em um determinado momento, ela foi vendida e o resultado da venda passou a ser aplicado no sistema financeiro, permitindo que gerações da família possam viver do rentismo e não mais da produção. Então, nós passamos a ter agora uma burguesia comercial, uma burguesia de negociantes, burguesia que, muitas vezes, até tem uma indústria, mas uma indústria que depende da importação, sobretudo, da China. Ela monta aqui, não produz mais aqui, de fato. Ao mesmo tempo, o que nós passamos a ter também foi uma desconstituição da classe média salariada, classe média empregada na grande empresa privada e até mesmo na empresa pública, porque com a terceirização nos anos 90, vários pós-trabalhos intermediários nas grandes empresas foram terceirizados. Então, o trabalhador que anteriormente ele tinha um engenheiro, um jornalista, um advogado que trabalhava numa grande empresa como assalariado, ele terminou sendo demitido e passando a ser contratado agora como uma personalidade jurídica, como empresário de si próprio. E isso foi mudando, obviamente, dado a difusão desse processo de substituição de empregos assalariados nos postos intermediários por agora por uma espécie de classe média proprietária, porque ela é proprietária do seu próprio emprego nesse sentido, isso alterou drasticamente a composição da sociedade. e por outro lado nós temos também o esvaziamento da classe trabalhadora industrial, pela redução do peso da indústria, o que passamos a ter cada vez mais foi a expansão do setor de serviços, o setor terciário. Então, hoje temos na verdade uma economia sustentada pelos serviços e os empregos de serviços são empregos em geral de salários relativamente muito baixos, empregos inclusive que não permite o próprio trabalhador sair da conção de pobreza, porque nós tínhamos antes na época da industrialização de maneira geral, ainda que salários fossem baixos, mas salários que permitiam ao próprio empregado ter uma renda superior à linha de pobreza. Hoje nós estamos vendo que mesmo o empregado tem um salário relativamente tão baixo que não permite a ele sair da pobreza, enfrentar a pobreza. E os resultados estão sendo observados pelas pesquisas, o IBGE tem mostrado justamente, infelizmente, no Brasil a volta da pobreza, a volta do desemprego nesse sentido, e coloca na verdade a ascensão de uma classe trabalhadora não mais industrial, mas uma classe trabalhadora de serviços e identificado com esse conceito de um novo precariado, pós-trabalhos precários, devido à renda, à insegurança no trabalho, à dificuldade de contribuir inclusive para a previdência social, isso tudo gera um quadro novo do Brasil que precisa ser melhor entendido, porque ele de certa maneira está questionando as nossas instituições, os partidos políticos, os sindicatos, as instituições de bairros que são fundamentais para justamente consolidar e manter a democracia, pois do contrário, o Brasil pode abandonar as conquistas que o consagraram com a retomada democrática desde 1985, com as experiências dos governos liderados pelo PT, diante desse quadro novo no Brasil, que é um quadro de inserção no mundo de forma muito subordinada e um governo liderado por Temer, um governo descomprometido com a nação e sobretudo voltado para o desembarque dos pobres das políticas públicas, o esvaziamento do gasto público com os pobres e uma concentração fundamentalmente do orçamento público para os mais ricos.